Tó é seu ficar com troco, louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou